Leio aqui uma apreciação publicada no Valor Econômico no dia 7 de março a respeito do Mário Covas, gestor público. Se há um aspecto na vida pública de Covas que o distinguiu particularmente dos seus colegas e que merece destaque, foi sua atuação como administrador do Estado. Um gestor firme que se empenhou com vigor na recuperação das finanças públicas. Por mais que pusesse em risco sua popularidade, ele nunca deixou de tomar medidas duras para colocar a casa em ordem, como, aliás, já salientou o senador e ex-governador Aécio Neves. Em apenas seis anos, Covas conseguiu transformar um déficit que representava 21,7% do orçamento paulista num superávit primário de R$ 1,5 bilhão. Esse era Mário Covas, grande orador, grande tribuno.